Um homem de 34 anos foi preso em Tupã após ser flagrado pela polícia civil acessando material de pornografia infantil. Ele também é suspeito de aliciar uma menina menor de 10 anos e enviar conteúdo pornográfico pelas redes sociais. Segundo a delegada responsável pelo caso, a suspeita começou quando um pai procurou a delegacia informando que a filha estava recebendo mensagens do suspeito por uma rede social para fins sexuais. Junto com fotos explícitas. Durante o cumprimento de mandato de busca, o suspeito foi encontrado acessando conteúdo pornográfico. No celular dele foram encontradas fotografias de exploração sexual infantil. Ainda de acordo com a delegada, ele também responde a um processo por estupro devulnerável no fórum de Barra Funda em São Paulo e também é investigado por aliciamento de menores. O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado para uma cadeia da região.